O que é o futuro das ciências sociais? O que é o futuro das humanidades? Não está lá no título, mas pensámos também nela. E é na quarta-feira, às 16h, aqui neste mesmo auditório, e é com o Ministro da Ciência e o Secretário-Geral da CLACSO, da América Latina, portanto, que é o Pablo Gentili, e o Secretário-Geral do CODESLIA, que é a Associação Africana de Centros de Investigação, e que veio por, liderado exatamente pelo seu Secretário-Geral, que é o Godwin Muruma, originário do Quénia e agora baseado em, sediado em Dakar. De modo que nós vamos ter aqui uma avaliação do que é o futuro das ciências sociais, perante o Ministro da Ciência, português, porque estamos preocupados acerca do futuro das ciências sociais, no mundo em geral. Eu falei mais do contexto europeu, o Pablo Gentili do contexto latino-americano, e o Godwin Muruma no contexto africano. Não temos o contexto asiático, mas enfim, isso também ficará para a próxima vez, digamos assim. Há também aí a entrega, é um contexto na entrega do prémio, depois quem lá for, verá o que é. E finalmente foi andado a público, e está a público, na página do SES e na página do Ulisse, um filme que nós fizemos, um documentário longo, uma hora e 47 minutos, é um documentário sociológico, de facto, sobre a nossa perspectiva, a minha trajetória da Ulisse, dos meus colegas, a nossa aventura epistemológica por todo o processo desta construção do Ulisse. Penso eu que já foi apresentada em festival recentemente em Lisboa, e penso que é um excelente documentário para aulas de ciências sociais em geral, isto é, para aqueles que quiserem fazer a projeção do filme, ou partes do filme, e depois discuti-lo com outros estudantes. Começa logo ali com o Samba do Jacarezinho, como vão ver, aqueles que forem ver, portanto é animado, tem momentos mais animados, outros momentos menos animados, foi realizado pela cineasta Raquel Freire. Não tivemos muitos meios, é um filme feito com muito, um orçamento muito baixo, mas penso que é um filme que merece apenas ser visto. E além de mais, também, dizer-lhes que é para um auditório internacional, portanto está legendado em inglês, em espanhol, em português, portanto, podem, e destina-se mesmo a ser utilizado noutros contextos que não os nossos. Ora bem, nós, como é quase sempre costuma, fazemos as nossas introduções com um resumo da aula anterior, começava em aula anterior, vamos aí, vem cá, vamos ver-te. As aulas anteriores, normalmente, a da semana passada foi fronteiras, sobretudo fronteiras, e ontem aqui dois artistas de rap, de repente, etc., que vão hoje um brasileiro e outro mexicano, ambos aqui a estudar, ambos estudantes, ambos doutorandos, e que vão aqui fazer agora o resumo. Nosso herói é Aristeu. Fronteiridade, fronteiras, conceito efêmero devido à sua, complexidade, acessão bíblica ou muita, complexidade, noruegueses, nos Estados Unidos, com a amidade, existe um tom heróico para construir, com a sociedade, fronteiras mostram a sua, com a estabilidade, por lá, de emancipar e construir, com a subjetividade, transformações radicais na forma de, sociabilidade, entre estranhos, relações de, promiscuidade, ontem não se conheciam, agora já se juntam, na atividade. Amistar em do outro, mas com seletividade, mantém tradições que interessam-se da sua identidade, está na fronteira, inovar, construir nova possibilidade, regração para espaços, para criar atividade, bandidos de xerintes, cada um com sua legalidade, aniquilados de indígenas, e um mundo perto de diversidade. Emancipação de fronteiras e ônus, destrutividade, destruindo toda forma de sustentabilidade, desde o cortesias, é internacionalização, da exclusividade. Garantir privilégio europeu, e o resto, explode a vontade. Estados protegidos da lógica de reciprocidade, divide-se o mundo e impõe uma só verdade. Bolívar sonhou com a América Espanhola em unidade, plano fracassou, com fronteiras sem estabilidade. Portugal mantém o Brasil na integridade, África dividida em Berlim, e destruição de etnicidade. Na Europa Oriental, luta religiosa e por territorialidade, fronteira historicamente, em posição de arbitrariedade. Eu vou passar o único para impor ainda mais dificuldade. Crise dos refugiados para criar subalternidade. É como os que interessam fazer, seletividade é unilinha de nossa atualidade. Eu vejo novas formas de colonialismo e não colonialidade. Junto com o capitalismo e patriarcado, os maus da humanidade, reproduzida também na universidade. Globalização hegemônica, em posição de pequena localidade. Capital livre? São 28 mundos e capitalizando a liberdade. Míria mostra equilíbrio de oportunidade, mas já conhece seu histórico de falsidade. Vejo palestinos na eterna efemeridade. Para uns fronteiras mais firmes na modernidade, precisa vencer barreira rígida para lutar por dignidade. São muros construídos e não apenas representatividade. Se antes em miguel, escolha virou necessidade. Pode haver um ou outro nível de voluntariedade. Enfrenta homodurnos que não vêm. Solidariedade. Encara um Europa que não se comode. Tem uma dramaticidade. Ter uma mãe no mar não tem valor. Para a eurocidade. Eles colonizados jamais aceitam. Na ocidentalidade. Em nome da Bíblia, que milhão de absurdidade. E julga de radicais a outra religiosidade. Emigração dos pobres é ingrato a humildade. Se tiver só uma paga, esquece a comitividade. A luta dura que retorna à individualidade. Atravessar em amissal para vencer a invisibilidade. Linha invisível ou vista em qualquer cidade. É o que a gente chama de ecologia de saberes. Muito bem, muito obrigado meus queridos. Uma outra nota é que alguns estudantes têm-me por vezes abordado. sobretudo no restaurante do Casarão porque chegaram recentemente e veem que nestas aulas eu estou a aplicar a nossa perspectiva das epistologias do Sul a diferentes temas, a diferentes temáticas e eles não sabem e elas não sabem muitas vezes bem a base que são as epistologias do Sul porque não seguiram os nossos cursos desde o início não são alunos dos nossos doutoramentos onde obviamente esse tema é tratado com detalhe. Bem, eu disse-lhes aquilo que quero também dizer a todos, obviamente a todas, é evidente que as aulas as minhas aulas desde há alguns anos estão gravadas e portanto se for à página do Alice vêm as minhas aulas gravadas que era em português, espanhol ou inglês onde trata exatamente a temática das epistologias do Sul e refiro os diferentes conceitos desta proposta epistemológica e teórica por outro lado tem dois livros em português onde essa temática aparece com muita força a gramática do tempo tanto publicada aqui como no Brasil e o livro as epistologias do Sul um livro coletivo organizado por mim e por minha colega Maria Paula Menezes por outro lado ainda este ano vão ter um livro realmente de síntese mais ampla com os aspectos epistemológicos metodológicos e pedagógicos das epistemologias do Sul que é um livro que sai em outubro nos Estados Unidos pela Duke University Press que já vos falei adiando ao Cognitive Empire e que praticamente simultaneamente será também publicado aqui em Portugal e um pouco mais tarde em Espanha em Portugal pela Undina no Brasil pela Autêntica e em Espanha pela Trota e portanto além disso temos este filme neste filme há muita explicação muito coloquial do que eu penso serem as epistemologias do Sul e por outro lado temos o curso que nós temos vindo a dar na CLAC que é um curso eletrónico sobre exatamente o curso à distância sobre as epistemologias do Sul neste momento já vamos em 600 estudantes que seguiram estamos no terceiro curso sempre muito concorrido está a ser dado em diferentes línguas mas em português e espanhol sobretudo e é coordenado também pela minha colega Maria Paula Menezes e pela colega Carina Bidaceca da Universidade de Buenos Aires é natural e vai ser um dos propósitos desta reunião que vamos ter esta próxima semana que se calhar o quarto curso das epistemologias do Sul já terá uma versão em espanhol e uma versão em inglês para os estudantes de África que são mais obviamente interessados a partir do colégio eventualmente em francês vai ser talvez mais difícil mas em inglês pelo menos temos isso obviamente para os estudantes da África da Língua Oficial Portuguesa eles já têm obviamente a possibilidade de seguir o curso da classe ou tal e qual como ele está exatamente aí portanto o link para o meu filme é que eu podem vê-lo e portanto não só veste os anúncios ora bem o tema que nós escolhemos para hoje é um tema de atualidade sobretudo para alguns de nós que vêm do Brasil se calhar pensavam que nós íamos fazer apenas uma análise dessa situação não é verdade isto é um curso avançado de doutoramento em direitos humanos e para o espiritualismo interessa-me estudar os temas gerais que estão por detrás desta temática e que obviamente serão relevantes para a situação brasileira como para outras situações e depois no debate obviamente de todo gosto em poder discutir convosco algumas temáticas que vos interessem mais porque como sabem sigo muito de perto a situação brasileira e com bastante preocupação Ora bem a judicialização da política o que é? Antes de mais é uma palavra que aparece muitas vezes hoje nos meios de comunicação social o que é a judicialização da política a judicialização política é toda a resolução de um problema político por via judicial isto é aquilo que se entende de ser um problema político por via judicial com recurso aos tribunais chama-se a isso a judicialização da política sobretudo quando este processo ameaça perturbar a separação de poderes ameaça desgubar a relação entre os tribunais por um lado e o poder legislativo e o poder executivo por outro isto tem um pressuposto de base é que nem todos os problemas são políticos é que os tribunais não estão vocacionados no modelo político que nós temos para tratar de problemas políticos tratam de problemas judiciais de problemas jurídicos portanto há uma distância uma distinção muito grande entre o que é um problema jurídico e um problema político essa distância é muitas vezes formulada da seguinte forma os problemas jurídicos são problemas individuais são problemas entre indivíduos entre marido e mulher entre pais e filhos entre entre veselhos entre os inquilinos e os senhorios entre pessoas diferentes contratantes no contrato são contratos interindividuais são conflitos entre indivíduos os conflitos políticos são normalmente conflitos coletivos e portanto há aqui uma diferença de base a verdade é que esta diferença não serve porque obviamente há muito conflito político que aparece por vezes como conflitos entre pessoas bastante personalizado entre indivíduos e por outro lado há muito conflito jurídico porque é coletivo nós temos hoje inclusivamente ações judiciais que visam exatamente tratar problemas coletivos perante contratos coletivos perante discriminações coletivas violações coletivas de direitos humanos e portanto também há um elemento coletivo digamos assim no sistema judicial portanto a situação a distinção é uma distinção é a própria política é bem possível que num certo contexto aquilo que aparece como um conflito absolutamente judicial seja num outro contexto visto como um conflito político e mesmo no mesmo país ou no mesmo contexto diferentes pessoas vejam o mesmo conflito a partir de diferentes perspectivas qualquer melhor o termo judicialização da política aparece como uma anomalia isto é como algo que não existia antes isto é os tribunais antes não não estavam envolvidos na política e portanto há uma judicialização da política como algo de novo e portanto como algo que não pertence ao sistema qual é o sistema o sistema é a teoria política liberada como sabem que é um modelo que nós vamos analisar mais brevemente apenas para termos uma ideia onde aparece uma figura completamente nova na modernidade a partir do século XVII que é um Estado o Estado existe desde tempos imemoriais mas o Estado como uma organização centralizada concentrada com um corpo administrativo e com um controle total sobre um certo espaço geopolítico é algo completamente moderno e esse Estado é o Estado que serve de base à teoria liberada e esse Estado obviamente tem poderes máximos do controle do seu do poder dentro do espaço e tem como conceitos fundamentais a legitimidade e a soberania são duas características fundamentais deste Estado moderno mas há por detrás de tudo isto tudo isto é mais ou menos óbvio dentro da teoria liberal mas por trás de tudo isto há muita outra coisa e naturalmente é dessa muita outra coisa que a gente vai também tratar ainda e no Estado moderno é fundamental para a teoria liberal é uma coisa artificial o Estado é uma coisa artificial como dizia um grande teórico do liberalismo as sociedades formam-se os Estados são criados quer dizer uma sociedade existe vai evoluindo está aí os Estados são entidades artificiais que têm que ser criadas aproveitas desde raiz com uma estrutura própria administrativa própria e que não pertence propriamente ao normal da vida social todo o caráter artificial do Estado está aí como é que o Estado surge a tal como é que o Estado moderno surge bem ele surge por causa de uma necessidade a necessidade é aquela que os grandes teóricos do liberalismo a partir do século XVII final do século XVII século XVIII século XIX vão ver como sendo a grande necessidade é que é como criar ordem nas nossas sociedades que são cada vez mais complexas estamos a emergir formas novas políticas e económicas é o colonialismo é o capitalismo portanto as sociedades tornam-se por vezes mais conflituosas e é preciso sobrecer ordem mas como é que se pode fazer ordem se ao mesmo tempo a teoria e a filosofia deste período vai pela primeira vez a partir da ideia de que afinal todos os seres humanos são iguais se todos os seres são iguais como é que se pode realizar uma ordem que todos obedecem precisam não há uns que podem mandar e outros que devem obedecer alguma coisa tem que ser criada para isso e o que é criado para isso é uma metáfora como todos certamente já certamente tiveram contacto com ela mas é aquela metáfora de que antes de haver o Estado realmente há uma situação na sociedade que é anómala e que é ou é idílica e não se pode manter ou é totalmente perigosa e deve ser abolida e chamaram isso o Estado de Natureza isto é as sociedades se não forem ordenadas politicamente por um Estado moderno vivem num Estado de Natureza esse Estado é visto por alguns como um Estado idílico onde todos mandam todos são livres mas tanta liberdade que não é possível uma ordem e portanto acabam por ser sociedades escalóticas e outras sociedades veem o Estado de Natureza como uma sociedade multiviolenta em que os mais fortes dominam completamente os mais fracos e portanto é preciso uma ordem política que evite isso e que crie uma ordem mais justa etc. portanto é exatamente para vencer o Estado de Natureza que surge o Estado que surge o Estado e as instituições da teoria liberal e elas surgem mas como é que podem surgir se em princípio os indivíduos são todos iguais? tem que ser por um consenso é uma metáfora original do consenso que se chama o contrato social portanto é por contrato que as pessoas resolvem para viver em paz criar uma ordem a centro de uma separação entre uma sociedade civil que tem as suas regras e um Estado que tem o poder sobre essa sociedade civil e portanto esta distinção do Estado e da sociedade civil é fundamental para vencer o Estado de Natureza aqui está a primeira armadilha da teoria liberal porquê? porque a teoria liberal nos diz que isto está a acontecer de uma maneira universal e que portanto a sociedade vai eliminar o Estado de Natureza para criar a sociedade civil e o Estado e portanto a partir desde que se cria a sociedade civil e o Estado o Estado de Natureza desaparece armadilha porquê? porque quando a gente estuda os textos destes teóricos eles identificam sempre o Estado de Natureza ou muitas vezes o Estado de Natureza o caso do Hobbes é muito claro como as sociedades coloniais no Novo Mundo viviam um Estado de Natureza nem a África vive-se um Estado da Natureza aliás Hobbes usa mesmo são os naturais naturais no sentido que são iguais à Natureza e portanto o Estado de Natureza existe nestas sociedades e essas sociedades são uma metáfora do que é que não deve ser é que não deve ser a maneira de viver socialmente e portanto metaforicamente criamos sobre o Estado de Natureza a sociedade civil e o Estado e portanto elimina-se o Estado de Natureza não o mesmo processo que elimina o Estado de Natureza nas sociedades metropolitanas é o mesmo processo que vai manter a ideia de Estado de Natureza nas colónias porque as regras que se vão aplicar para este Estado moderno não se aplicam nas colónias não se aplicam nos espaços que os colonialistas europeus estão a conquistar por todo o mundo esse continua a ser um Estado uma área que vai ser invisibilizada precisamente porque não é considerada dentro da teoria liberal universal supostamente universal mas que deixa de fora toda esta outra realidade então do ponto de vista das epistemologias do Sul não há uma superação do Estado de Natureza pela sociedade civil e pelo Estado há uma existência paralela de uma parte da sociedade do mundo que se transforma em sociedade civil e Estado que são as sociedades metropolitanas e vai existir com ela de modo invisível a sociabilidade e a sociedade colonial que não vai ter nem sociedade civil nem Estado nessa forma que está prevista pela teoria liberal e esta dicotomia vai ser invisível e como é invisível é a mais fundamental sociologia das ausências da modernidade é aqui que está a grande ausência porque obviamente essas outras realidades não vão contar é como se não existissem porquê? porque toda a teoria é a sede da ideia do direito universal geral estável claro acessível a todos a todos os que estão do lado de cada linha não os que estão do lado do lado da linha mas isto vai ser completamente ignorado pela teoria obviamente de teoria liberal e é nisso que consiste o seu caráter de estar ao serviço das sociedades metropolitanas que são as sociedades que promovem o capitalismo o colonialismo e o patriarcado de uma maneira orgânica de uma maneira nova portanto esta é a primeira ausência que a gente nota nesta teoria mas há uma outra é que esta forma de construir o Estado e a sociedade civil e que já vamos ver é um Estado um direito imediatamente criam outras ausências a primeira ausência obviamente é que do outro lado há desordem portanto não há direito aquilo que mais tarde se vai chamar os direitos tradicionais os direitos costumeiros os direitos indígenas nada disso está dentro da teoria liberal isso desaparece porque só há um direito a partir daí é um direito criado pelo Estado é um direito oficial portanto imediatamente se destrói se elimina as existências de direitos nessas outras regiões do mundo mas não só aí a Europa no século XVIII e no século XIX era uma Europa cheia de outros direitos para além do direito do Estado os comerciantes as diferentes regiões cada uma que aos seus costumes que ainda hoje falamos neles portanto havia uma pluralidade de direitos dentro da própria Europa mas ela não vai ser reconhecida como tal a ideia é que há um país um Estado um direito é aí que está a centralização e a organização concentrada mais tarde umas forças armadas mais tarde um sistema de educação um Estado umas forças armadas um sistema de educação e um sistema jurídico o resto não conta portanto um conceito que é fundamental à sociologia do direito que é o conceito de pluralismo jurídico isto é a ideia da coexistência no mesmo espaço geopolítico de diferentes direitos desaparece desaparece e desaparece nas sociedades metropolitanas e o modelo é tão poderoso que vai desaparecer também nas sociedades coloniais quando elas se revoltam e atingem a independência o modelo vai ser um modelo liberal em grande medida é o mesmo Estado as lutas anticoloniais visam criar um Estado e esse Estado é um Estado de reis liberal colonialista e capitalista com variações obviamente mas é a mesma ideia e é por isto também que nós vamos assistir para a surpresa da muita gente que mesmo nas sociedades que foram coloniais e que ao resistirem se tornam independentes que ficam a ser Estados também se recusa à ideia do pluralismo jurídico também ela é polémica e todos os direitos que não são os direitos emitidos pelo Estado parece ser um direito atrasado o direito dos camponeses o direito dos indígenas que deve ser não deve ser reconhecido e vai ser uma luta constitucional em muitos desses países para há pouco e pouco se reconhecer o tal pluralismo jurídico e aparece muito mais tarde sei lá na Constituição de Moçambique só aparece na 2ª Constituição de Moçambique de 1973 não é isso? na 3ª é isso? na 3ª na 3ª na 3ª Constituição exatamente nas outros países no Equador na Bolívia só nas últimas é que está plenamente realizada a ideia do pluralismo jurídico portanto é um modelo realmente muito seletivo extremamente seletivo e portanto como tal é muito forte e a sua força é a força do ray laser isto é concentra a nossa atenção numa realidade e cria zonas de invisibilidade brutais são essas ausências e isso é uma das primeiras diligências do próprio Epistemologias do Sul portanto a primeira interrupção nesta narrativa é tentar mostrar como tudo isto parte desde o princípio de ideias universais que de facto não são universais são as ideias que vão constituir a grande separação entre as sociedades metropolitanas e as sociedades coloniais e se nós olharmos para o mundo que é o mundo desta altura que os diabos a parte metropolitana é mínima em relação ao resto do mundo não é um décimo do mundo não é de maneira nenhuma nem 5% do mundo mas é aí que são as teorias universais e portanto todo este poder que do ponto de vista intelectual depois vai ter um nome brilhante aqui na parte aerocêntrica que é o iluminismo e que tem com cante a primeira grande formulação o que é o iluminismo que depois vai ser uma glosa até hoje sobre o que é o iluminismo mas é um conceito de iluminismo que tem todas estas zonas de sombra que nós podemos imaginar e que obviamente tem uma concepção extremamente seletiva de Estado de liberdade de racionalidade de organização social e tem sobretudo um princípio fundamental que a teoria liberada vai desconhecer totalmente é que na raiz do modelo está a proteção da propriedade privada não há ordem liberal sem a proteção da propriedade privada ela é o grande fundamento de toda a ordem jurídica moderna e por isso a luta pelos bens coletivos ou pelos bens comuns vai ser há desde o princípio uma luta contra os humanos uma luta de resistência porque o princípio que está é exatamente o princípio da liberdade ascende na propriedade privada e é por isso também por isso que toda a democracia quando ela surge é censitária e só pode votar quem tem propriedade privada quem é proprietário só quem é proprietário é quem é livre quem não é proprietário depende dos proprietários portanto vota com os proprietários se vota com os proprietários não é livre o que é que há de votar não vota uma luta secular para que aqueles que não eram proprietários pudessem também votar fossem eles otários fossem eles mulheres fossem eles outras pessoas portanto eu quero mostrar esta linha abissal porque esta linha abissal tem uma outra característica é que me dirão mas então vai haver leis vai haver leis nas colónias claro o colonialismo tem que legalizar a sua ordem jurídica nas colónias só que a ordem jurídica das colónias não tem nada a ver com a ordem jurídica das sociedades metropolitanas como tenho visto para mim e para as hipoterapias que estamos a propor a ordem que está nas sociedades metropolitanas a partir desta teoria é regulada por uma tensão por uma contradicção entre a regulação e emancipação o ordenamento ou a ordem ou a desordem se quiserem consoante a nossa perspectiva nas sociedades coloniais a sua lógica não é regulação e emancipação mas antes a apropriação e violência esse é que é o princípio da ordem e por isso se legaliza a apropriação e a violência e isto são as formas mais conhecidas dessa legalização escravatura que é escravatura se não isso é criar exatamente a legalidade de uma ausência de uma ausência como pessoa são mercadoria escravos são mercadoria e vendidos como mercadoria portanto é a linha abissal criada juridicamente o direito consolida a linha abissal da exclusão abissal o escravo não tem direitos porque obviamente não é ser humano só podemos dar direitos a seres humanos vão ser só humanos e quando acaba a escravatura não quer dizer que estes sistemas sociais pela inércia pelas condições económicas e políticas terminem até hoje como sabemos continuam a haver trabalho no escravo que segundo as Nações Unidas é trabalho análogo trabalho escravo apenas porque não se pode falar de trabalho escravo porque não está nos tratados que aboliram a escravatura mas é a mesma coisa basicamente mas há outras formas o apartheid da África do Sul o que é? é uma linha jurídica abissal até aqui entram brancos até aqui podem chegar os negros os negros podem entrar às tantas horas mas tem que sair às tantas horas aqui vivem brancos aqui vivem negros as casas de banho ou os banheiros são para brancos e são para negros juridicamente a linha abissal estão a ver? mas nada disto é passado a linha abissal continua a estar hoje no nosso cotidiano sobre outras formas a luta contra o terrorismo é neste momento uma linha abissal quem é suspeito de ser terrorista passou para o outro lado da linha abissal os seus direitos praticamente não existem é o que nós chamamos hoje que é chamado aliás hoje não é nós são teóricos do direito penal o direito penal do inimigo o direito penal do inimigo é um direito penal que não dá ao inimigo as garantias que se dá normalmente a um suspeito de ter cometido um crime por isso o Guantánamo é uma linha abissal é o outro lado da legalidade e da ilegalidade é uma zona de não ser como diria o Fanon é a linha abissal legalmente constituída numa zona tropical em Cuba e as prisões secretas da CIA são obviamente também uma linha abissal e os campos de entrenamento de refugiados o que são se não é uma linha abissal onde se depositam seres sub-humanos e estão legalizados obviamente estão legalizados em países aliás democráticos e portanto a juridicidade da linha abissal está muito presente da teoria liberal vista a partir das hipossomigias do Sul a sua universalidade é falsa é assente nesta seletividade de quem conta como humano e quem não conta como humano e como tal quem não conta como humano pode exatamente ser excluído abissalmente portanto eu penso que esta forma de linha abissal e até muito importante não terminou e pelo contrário é reproduzida constantemente constantemente de outras formas e por isso as nossas sociedades hoje vivem de duas formas de exclusão porque obviamente dentro das linhas da sociedade metropolitana também há exclusões mas há direitos entre cidadãos e iguais como eu sempre tenho dito aqui nas aulas portanto são exclusões não abissais mas ao lado delas há exclusões abissais exclusões daqueles que podem ser destruídos descartáveis violentados porque são corpos racializados são corpos sexualizados e que são verdadeiramente são humanos e portanto há uma exclusão abissal e uma exclusão não abissal ora bem estas duas formas de exclusão não aparecem exatamente na teoria tribunal esta distinção de maneira nenhuma mas mesmo a ideia da exclusão não abissal é muito isto é uma exclusão não abissal o que é? é violação de direitos o trabalhador tem direitos mas o patrão não lhe paga o salário mínimo ele vai ao tribunal e procura porque lhe paga o salário mínimo e por isso tem acesso ao tribunal é um cidadão se for imigrante já é mais problemático obviamente mas de todo modo reconhece que a exclusão é a violação de direitos reconhecidos por todos e aqueles que não têm direitos que não têm mínimo acesso ao direito porque o direito nem sequer contempla a sua realidade estão fora portanto os conceitos de legitimidade e os conceitos de soberania que são inerentes ao Estado Moderno têm dentro de si toda esta ganga de exclusões todo este lado mais escuro ausente deslegitimado e portanto não considerado como legitimo então o que é legitimidade? que é fundamental para entendermos o direito e mais tarde mais adiante o judiciário razão da política a legitimidade é um governo esta é a decisão aliás descritiva de Max Weber a legitimidade é a forma de governo de ordem em que as pessoas obedecem por terem uma fé na que as que ordenam por acharem que aquele governo é no seu próprio interesse o ideal da legitimidade é uma legitimidade é uma governação por consenso as pessoas não obedecem apenas porque são obrigadas a isso é porque entendem que devem acontecer legitimidade e Weber distingue que as de vocês que estudaram ciências sociais distinguem as três formas de legitimidade ao longo da história a legitimidade tradicional um poder é legítimo porque está cá há muito tempo os líderes tradicionais há muito tempo porque esta ordem está aí portanto ao longo desse porque é aquela que desistiu de tempos inmemoriais a legitimidade carismática é a legitimidade do líder daquela pessoa individual muitas vezes seja um rei seja um líder seja um despe seja um lutador seja o que for é o líder que tem carisma e que portanto há uma ideia de que tudo o que ele diga ou faça era um interesse de todos e depois há a terceira forma de legitimidade para Weber que é a legitimidade que domina o nosso tempo de hoje que é aquela que assenta na legalidade é aquela que assenta na ideia de que não são homens não são costumes tudo isso pode ser irracional mas em leis que foram construídas que foram criadas de uma maneira legítima porque a teoria da política liberal vai criar uma forma de Estado que vai precisamente permitir isso já lá vamos ver como é que isso se faz e portanto essa ordem é legítima acerta na legalidade e essa legalidade vai ter também várias formas várias leituras há uma legitimidade que é meramente descritiva é esta de Weber extremamente desencantada é o que está na lei a lei foi criada de acordo com os princípios que foram aceitos pela sociedade moderna e portanto é essa legitimidade ao contrário outros pensam que a legitimidade é algo mais do que isso a legitimidade não é apenas a legalidade das coisas é um princípio de justiça não quer dizer que todo o governo legítimo seja justo pode ser injusto agora um governo injusto um governo legítimo nunca é justo portanto a legitimidade é um conceito normativo mas um conceito que não se confunde com justiça é por exemplo a teoria de um teórico liberal talvez o mais importante de todos que é o John Rose portanto a ideia de que há uma ligação entre legitimidade e justiça mas que não se confunde e como tal uma ordem pode ser legítima mas injusta agora se ela for ilegítima é sempre injusta saberem bem sobretudo para estes teóricos que vem de meados séculos de 21 para cá eles estão todos dominados pelo nazismo estão todos dominados pelo trauma do nazismo e do fascismo sobretudo o nazismo porque o nazismo assentou em leis leis perfeitamente legítimas no sentido descritivo foram passadas foram promulgadas para o parlamento portanto qual é a objeção não há legitimidade num governo nazi não cumpriu a legalidade e aí começa a surgir uma distinção que nem todos reconhecem mas que é muito importante entre o primado do direito e o primado da lei é uma coisa que uma distinção que nós fazemos muito bem em português que fazemos muito bem em espanhol que fazemos muito bem em francês os ingleses não falem esta distinção do rule of law não dá para distinguir tem que ser analiticamente porque não é rule of legislation é rule of law quer dizer tanto pode querer dizer primado do direito como primado da lei claro que para fazer esta distinção alguns autores falam de rule of law isto é com o artigo definido de rule of law é o primado do direito e a rule of law é o primado de uma lei o primado da lei são formas que mostram o quê? que realmente esta distinção é fundamental para entender que Hitler respeitava o primado da lei mas não o primado do direito porquê? porque todos os princípios que obedecem a legislação nazi são princípios que violam os critérios de legitimidade que a teoria política liberal tinha estabelecido a ideia da universalidade da generalidade da clareza da perspetiva há leis retroativas às vezes para os judeus são umas às vezes para os alienos são outras para os homens sexuais são homens e nada disto curiosamente esta crítica destes autores ao nazismo não entra com a questão colonial também eles são obviamente produto da mesma teoria liberal não é isso que está a deslegitimar o nazismo o que está a deslegitimar o nazismo é a ordem metropolitana que viola sistematicamente os princípios liberais que são universais para a sociedade metropolitana estão a ver portanto é uma deslegitimação do nazismo mas não é uma deslegitimação da ordem capitalista colonialista e patriarcal da modernidade portanto é uma crítica não radical à ordem que nós hoje temos e essa é evidente um avanço um avanço do ponto de vista liberal que realmente nós consideramos como legitimidade algo que tem a ver com a justiça mesmo que não se confunda com a justiça o outro conceito fundamental é o da soberania é uma coisa totalmente nova no mundo moderno digamos assim de que alguém se identifique por pertencer a um território durante tempos imemoriais as pessoas sempre pertenceram à sua família ao clã à tribo à região e muitas destas formas de pertença não estavam relacionadas com o território porque iam estar em vários territórios a modernidade vai criar uma forma de pertença ligada ao território porque nasci aqui porque sou daqui isto é extremamente novo e nada de sentido de senso comum que é isso a gente nasceu num lugar só por isso pertence a este lugar que é curioso vejam a sutileza pertencer a um lugar não é o lugar que lhe pertence a grande maioria das pessoas da modernidade outra perspectiva das hipostomunidades do sul em cima desta em cima desta teoria é que muita gente vai estar num lugar fora do lugar os imigrantes as mulheres os negros todas as classes e grupos sociais discriminados estão no lugar estão no território mas o território não é despretença estão fora do lugar mas esta pertença é simultaneamente uma conquista e a conquista conquista-se isto leva tempo há uma história que eu conto acho que é na acho que é na num dos meus primeiros livros acho que é pela mão da liça ou coisa assim ou num texto qualquer sobre democracia eu conto a história de um rei um dos últimos reis de Portugal o rei de um carlos que andava à pesca era um pescador profissional como rei não era profissional nada coisa nenhuma mas era profissional da pesca andava sempre à pesca e um dia encontra os pescadores artesanais ali da do norte de Portugal na costa do Porto e portanto então vocês são pela grita ali lá da sua iata obviamente lá para os barquitos em que eles andavam na pesca então vocês são portugueses não, não somos da pobre do Varzim portanto para aqueles para aqueles pescadores do do de morro de Portugal em final do século XIX ser portuguesa era assim uma pertença ainda um pouco vaga eles eram mas era daquela cidade onde é que vinham portanto essa é a pertença mas é uma pertença que vai ser muito forte porquê? porque o Estado vai exigir que a gente dê a vida por ele o que são as guerras o serviço militar obrigatório imaginem o poder de um Estado uma pertença completamente moderna que eu vou proteger este território bem direito à tua vida portanto podes dar a vida pela Pátria estudar a vida pela Pátria uma pessoa tinha no passado dado a vida pela família dado a vida pelo clã pela tribo pela religião e agora tem que também considerar dar a vida pela Pátria pela nação nação em que por vezes de um ponto de vista é profundo cultural não pertence mas obviamente isto é uma grande novidade sobretudo porque é uma grande mentira quer dizer porque tudo que é assunto na teoria liberal tem que ser entendido desta forma são meias verdades e temos que ter uma análise complexa para ver a meia verdade claro que há soberania mas alguém vai dizer que o Estado do Iraque é tão soberano quanto o Estado dos Estados Unidos o que é isto da soberania? a soberania é um princípio de ordem do sistema moderno que assenta no sistema de Estados e portanto a ideia de Estado é uma ideia de inconstante extensão começa com muito poucos Estados Europeus que constituem o Tratado de Westfalia e chega até 200 Estados ou mais neste momento Estados Independentes todos os soberanos isto é têm soberania interna no sentido de que controlam os seus territórios mas controlam efetivamente quantas partes dos territórios do mundo do Estado não são controlados pelo próprio Estado são máfias que os controlam são grupos privados que os controlam nós estamos hoje em países da América Latina que conhecemos muito bem com essa dicotomia logo a soberania interna isto é o controle sobre o Estado a Colômbia não tem controle sobre o seu Estado neste momento tem controle total nas cidades na hora que contavam do forjecimento do que foi a Feira do Livro de Bogotá uma celebração da diversidade da cultura exatamente ao mesmo tempo em que os paramilitares os grupos privados ou serviços das empresas matavam líderes sociais como nunca tiveram não mataram no campo só que o campo e a cidade na Colômbia neste momento uma linha avissada os mídias os meios de comunicação fazem com que nada disto apareça como muito importante e a gente matam cada vez mais e quem é do Brasil se calhar também está a entender por que razão é que os assassinatos no campo são cada vez mais numerosos as destruições são cada vez mais numerosas e elas pode haver perturbação na ordem política mas não é por essa razão porque sempre houve esse assassinato a ordem do campo a ordem da cidade sempre quase como uma linha avissada e se virmos bem por todos os continentes isto existe existe hoje por exemplo na China na mesma classe estar a produzir o mesmo modelo destas formas de exclusão avissal portanto os territórios soberania interna pois com muitos problemas com muitos territórios que nunca chegaram a ter presença do Estado o Equador só começou a ter presença do Estado na Amazónia com o Rafael Correia a educação na Amazónia no Equador era feita pela Igreja Católica desde a Colónia não havia sistema público de educação no Equador sequer o Estado não chegava lá portanto o Estado chega lá quando o Rafael Correia criou as escolas públicas na Amazónia e criou obviamente uma atenção com a Igreja é isso é um conceito que nós desde nos anos 60 temos aliás criado por um colega nosso paquistanese que é o conceito da penetração do Estado o Estado penetra mas penetra desigualmente eu mais tarde vim a retomar isso num dos meus testes que é mais conhecido internacionalmente na Sociologia do Direito que é o Estado heterogéneo publicado em português espanhol em inglês perifato o Estado heterogéneo a própria presença do Estado é heterogénea no seu território total portanto é de novo tentar mostrar essa ideia da soberania agora a soberania externa estamos entendidos até se diz agora que nós estamos num período soberanista pós-internacionalista porque o Trump põe América First portanto os interesses nacionais prevalecem sobre os interesses internacionais mas prevalecem para todos os países não quer dizer os Estados Unidos dá-se ao luxo de poder invadir a Corrida do Norte o Iémen o Iraque ou o Irã agora o Irã tem o direito de fazer o mesmo em teoria tem não devia ter se fossem todos soberanos mas não tem ou seja a soberania externa é outra grande mentira geostratégica da ordem política liberal das próprias Nações Unidas nunca é uma mentira nada no liberalismo é sempre uma mentira total de vez em quando é verdade pois claro se tivermos uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas todos os Estados votam e todos os Estados têm um voto nem mais nem menos agora é aí que se tomam as grandes decisões ah não e quando se tomam as grandes decisões elas são cumpridas ah não porque se elas fossem cumpridas por exemplo Israel há muito tempo não ocupava os territórios da Palestina há uma série de resoluções da Assembleia a considerar ilegal exatamente isso se essas resoluções fossem cumpridas o povo de Saraui no norte da África e Marrocos também já era independente porque desde 1991 as Nações Unidas mandaram fazer um referendo então faça-se o referendo não não faz porque é porque Marrocos não quer e a União Europeia não quer porque é muito importante proteger Marrocos porque Marrocos impede os africanos de entrar em União Europeia e portanto é muito democrática é uma monarquia muito democrática como sabemos mas é por isso que ela tem que ser defendida portanto o princípio da soberania que é fundamental é fundamental para depois entender outros conceitos como o conceito de nacionalismo não vou de maneira nenhuma pôr em causa o conceito de soberania podemos depois discutir quero ver as limitações deste conceito e como ela é manipulável eu apenho a poder defender a minha soberania por estar a ofender a soberania dos outros desde que eu tenha poder para isso poder o poder da soberania só existe se houver um sistema de igualdade entre os países é sempre o sonho do liberalismo mas não é só realidade a realidade obviamente é um pesadelo de opressões porque o imperialismo não seria possível se realmente houvesse um sistema de inter-estados verdadeiramente a funcionar portanto a partir daqui nós podemos ver como é que a ordem política liberal cria com a base nestas duas ideias da soberania e da legitimidade cria o Estado liberal que é a matriz do Estado pois vamos ver o Estado Soviético vai ser uma variação o Estado Chilês mas a ideia do poder centralizado e concentrado é a ideia do Estado com uma administração própria profissional o Estado durante muito tempo e memoriais não tem funcionários públicos digamos assim existiu vai ter assente num princípio fundamental que é teorizado por vários que é a separação dos poderes o grande teorizador é muito bom diz-se que é não vos vou isto não é uma nova ciência política em que eu vos passo sobre qualquer das coisas falar muito mas a separação dos poderes é muito importante e em princípio vai haver três poderes o poder político é propriamente o legislativo e o poder executivo e há um poder que não é político mas que equilibra os diferentes poderes que é o poder judicial portanto a ordem política está assente porque a política é a democracia que é o outro grande conceito da teoria política liberal separação de poderes uma democracia a democracia é assim que a resposta é democracia representativa e o primado do direito então é o primado da direita ou o primado da democracia não é a democracia com o primado de direito a democracia é o sistema político o sistema político são aqueles que são representantes e que obviamente são eleitos por representados e representam os são representados e isso só existe no legislativo e no executivo o poder judicial é um poder político mas que é o lado não político do poder político isto é é o lado não eleito da democracia porque embora em alguns estados em alguns países realmente nos Estados Unidos para certo tipo de tribunais os juízes sejam eleitos na grande maioria dos países os juízes não são eleitos são entram numa função pública seletiva com carreira e portanto é um corpo autónomo e a sua independência assenta exatamente nisso para muitos para muitos teóricos da sociologia do direito um sistema judicial não pode ser independente se assentar em eleições porque se assenta em eleições é eleito por quem? quem tem poder para eleger depois de eleito vai servir os interesses daqueles que elegeram logo deve haver uma carreira profissional para criar essa ideia de independência portanto é isso em relação a quê? em relação exatamente aos dois órgãos que são os órgãos verdadeiramente políticos da democracia portanto esta ideia é fundamental porquê? porque obviamente se as sociedades vivessem em pé segundo o primário do direito e não a separação de poderes e não a democracia obviamente que não tínhamos a ordem liberal que nós temos portanto o primário do direito é um dos princípios dentro de uma ordem política e obviamente tem que estar ligado a eles ora bem o que é que é o primário do direito? o primário do direito como há pouco já vos dizia nesse sentido que vos tenho vindo a dizer como um momento não político numa política liberada é a ideia de que numa sociedade complexa como a nossa numa sociedade politizada como diz a política liberal através do sistema político da democracia vai ser uma ordem conflitual vão surgir conflitos entre os indivíduos esses conflitos devem ser regulados por uma normas essas normas devem ser gerais abstratas claras devem valer para todos devem haver igual acesso a todos e obviamente devem ser perspectivas isto é não pode haver uma lei que vá por exemplo punir atividades passadas quando não eram punidas ela só pode punir a partir do momento em que é promulgada o caráter é perspectivo das próprias leis e portanto isto é fundamental para a teoria liberal porque vai buscar uma ideia do Aristóteles que já vai portanto desde há muito na teoria política da antiguidade que é um governo por homens ou um governo por leis e como dizia Aristóteles um governo por leis é sempre melhor que um governo por homens em princípio e portanto esta é a ideia de que as leis sendo gerais e abstratas defendem os cidadãos do arbítrio da discrecionalidade do déspota e portanto há aqui um princípio que o primário direito é um direito é o que significa na modernidade que é a regulação assenta em leis e não assenta em leis legítimas aquelas leis que respeitam os princípios da teoria liberal como já vemos e essas leis têm depois de ser aplicadas e os juízes são a voz dessas leis em princípio e não desligam portanto os juízes os tribunais têm essa função não política de resolver os conflitos que resultam da aplicação das leis que foram criadas isto é um modelo é assim que funciona? não na realidade não funciona assim toda a sociologia do direito é um esforço de sociologia dos tribunais em que temos vindo a estudar há muito tempo lá temos ali a nossa coordenadora do Observatório Permanente da Justiça o Dr. Conceição Lopes desde os anos 90 que nós fazemos estudos nos tribunais não só em Portugal como na Colômbia em Moçambique em Angola em Cabo Verde etc e temos vindo a fazer exatamente os nossos estudos para quê? para submeter a um teste exatamente estas ideias e quando as submetemos a um teste vemos que elas não funcionam da forma que estão previstas que funcionam porquê? primeiro há logo um assombro com um fantasma que procura todos os sistemas judiciais que agora os brasileiros são capazes de entender melhor que nunca é se realmente o governo da lei pela lei é ou não o governo de homens também de homens de pessoas humanas isto é aquela oposição governo por pessoas humanas ou governo por leis que é uma dictomia absolutamente fundamental para a teoria liberal no concreto as coisas são muito mais complicadas quem é o juiz de turno? é Carmen Lúcia ou Gilmar Mendes? quem é o juiz de turno? é o Lovandóvis que é o erro? então é governo de homens ou de mulheres neste caso também pessoas humanas como nós diríamos aqui no SES ou então é um grande leis bem como na prática esta distinção colapsa em segundo lugar a independência dos tribunais implica a sua neutralidade os tribunais são neutros nos conflitos políticos que não têm legitimidade política para interferir nos conflitos políticos eles só podem interferir em conflitos despolitizados em conflitos fora da política é esta a teoria porque senão obviamente que os tribunais vão ser legítimos precisamente porque não têm legitimidade democrática mas também não é bem assim é mais complexo do que isso porque a partir sobretudo da segunda guerra mundial em muitos países começa-se a criar a ideia de que na democracia representativa liberal funciona o princípio maioritário o princípio maioritário pode prejudicar injustamente minorias que têm que ser protegidas os tribunais têm a capacidade de proteger minorias que estão injustamente discriminadas em nome dos princípios constitucionais a revisão constitucional chamou-se a isto judicial review a criação dos tribunais constitucionais obedece fundamentalmente a esta ideia quer dizer é um poder que já não é bem nem outro é um poder moderador de alguma maneira é um poder moderador que vai tentar de alguma maneira limar as arestas de uma ordem que sendo maioritária pode ser extremamente destrutiva para aqueles que são as minorias e aqui entenda-se minorias que não têm poder para se impor para os meios transforma minoria cheia de poder que pode violar a lei sobrepor-se à lei ou pode criar outras leis não é disso que estamos a tratar é de minorias que não têm poder sequer para transformar a lei a ser de favor isso é que é uma minoria porque ela tem poder para transformar a lei por mais minoritária que seja não merece uma proteção do judicial review porque ela se estiver atacada obviamente muda a lei portanto a independência é esta ideia a sombra exatamente dos tribunais mas tem uma outra sombra quando a gente começa a agilizar essa teoria é fascinante porque ela tem outra é assombrada por um fantasma a igualdade de todos perante a lei é santa na desigualdade do Estado perante a lei de todos ou seja o princípio da teoria liberal acerta nisto tudo aquilo que não é proibido é permitido mas isto não vai isto é o princípio da liberdade no modelo é isto agora isto não pode aplicar-se ao governante porque senão o governante começa a olhar para aquilo que não é tem poder enorme para poder então aí não aqui ao contrário obviamente para ele para o sítio é o comum tudo o que não é permitido é tudo o que não é proibido é permitido para o governante só é permitido o que está legalmente justificado não é tudo não pode fazer tudo que não está proibido é o que está legalmente justificado esta é a ideia de uma assimetria que está aqui que é o princípio da responsabilidade política e é aqui que nós começamos a ver como é que o neoliberalismo tem vindo a perverter esta ordem é que exatamente se mirem bem esta ordem no neoliberalismo inverte-se inverte-se quando nós começamos a fazer a vigilância dos cidadãos quando nós começamos a fazer a criminalização do protesto social quando nós começamos a defender que não há alternativas sociais o cidadão comum só lhe é permitido fazer aquilo que está justificado enquanto o governante cada vez mais parece poder fazer tudo aquilo que não está proibido estão a ver a inversão? esta assimetria é por isso que o neoliberalismo não é o liberalismo é o contrário do liberalismo apesar de se chamar neoliberalismo é o contrário esta inversão é extremamente sutil mas está aí e é preciso tê-la em conta porque isso é que está a mostrar o esvaziamento democrático das nossas sociedades isso é que está a mostrar a despolitização da nossa sociedade a ausência de alternativas a paralisia institucional a corrupção por aí fora então vamos analisar a situação presente com um bocadinho mais de detalhe a partir desta assimetria que o neoliberalismo vai criar bem sabemos que como eu vos disse democracia apresentativa poder político poder legislativo poder executivo um poder socialmente institucionalmente neutro independente para poder garantir o chamado equilíbrio de poderes não há mais separação de poderes se não houver equilíbrio de poderes claro o Estado moderno tem este modelo não quer dizer que todo o Estado moderno tenha o Estado soviético não tinha a separação de poderes a China não tem a separação de poderes é o sistema que se chamou Partido do Estado a ordem vem entre o Estado e o Partido a diferença é apenas sutil alguns países que saíram do colonialismo europeu movimentos de libertação durante algum tempo tiveram também uma forma política de Estado também centralizado também concentrado também com funcionários herdado do liberalismo do colonialismo mas com uma forma que não assentava na separação de poderes mas a ideia é exatamente a ideia dessa separação de poderes separação para criar equilíbrio para criar um equilíbrio é possível um equilíbrio entre poderes em sociedades desequilibradas em sociedades dominadas pelos três modos de dominação capitalismo colonialismo patriarcado com as linhas abissais que nós temos vindo a defender não pode não pode portanto mais uma vez um princípio geral que nós até podemos obviamente aprovar parece parece correto na prática é preciso que os sistemas fossem lumanianos isto é Nicholas Luhmann um sociólogo alemão que falava dos sistemas fechados não é por acaso que os juristas brasileiros gostam tanto do Luhmann tenho aqui na sala alguém que há pouco me dizia que o único professor não-lumaneiro da USP era uma tal pessoa que eu não vou identificar porque é óbvio o Luhmann é isto mesmo o sistema jurídico é independente do sistema político portanto a partir daqui a gente pode fazer o que quiser porque realmente postulas em ter que indagar que o sistema é independente tudo o que o sistema faz por natureza é independente é neutro porque é o sistema judicial porque é o sistema fechado por mais por uso que esteja com o sistema político porque o esquema mental que está é que enquanto sistema judicial não é político como não é político não faz política portanto faça o que fizer estou a ver esta é a consequência das próprias ideias nas práticas das instituições mas porquê que é o Luhmann que é um conceito de sistema fechado e não os sistemas abertos do Maturano e do Varela no Mochil ah pois claro é como sempre é com os conceitos de natureza de que eles falam entre o Descartes e o Spinoza porque é que o conceito de natureza de Descartes é que vai para a frente e não de Spinoza pois claro o Descartes é que favorece a exploração das riquezas do novo mundo das colónias não é? é a mesma coisa agora o Luhmanniano obviamente que permite dar uma explicação fácil que é legítimo tudo o que eu faço é o que eu faço dentro do sistema jurídico mas obviamente que não é assim e o sistema do Maturano e do Varela são sistemas abertos isto é são sistemas que todos eles se interagem o sistema jurídico o sistema político o sistema cultural com o sistema social todos eles articulados e há que analisar as articulações e as regulações de poder no sistema de Luhmann não há poder não há uma lógica de poder dentro do sistema isto está na cabeça de muito magistrado hoje em dia e portanto há muita coisa que se faz de boa fé e no sistema judicial é talvez as instituições do Estado onde o inferno está mais cheio de boas intenções é realmente uma zona muito doada por essas questões então o que é a judicialização da política a judicialização da política como é o que Carlos dizia ela significa sempre uma interferência ela existiu sempre realmente é muito interessante a gente ver como é que surgem certos conceitos e depois nós vemos que afinal é tudo porque é uma certa moda num certo momento o conceito surge esteve lá sempre se eu quiser como sociólogo no direito ou até destas estas coisas eu vou vos dizer que primeiro a judicialização existiu mas era uma judicialização negativa da política isto é os tribunais procuravam estar fora das questões políticas e por vezes muita atrocidade se cometeu mas a gente não se mete isto não é jurídico é político portanto a primeira judicialização historicamente e estas são gerações mas depois estão todas existentes hoje mas historicamente o tribunal é essa a judicialização negativa mas é uma forma de intervenção na política recusando-se a intervir quando era expectável que eu fizesse de acordo com os princípios numa segunda fase a judicialização é uma judicialização inter-burguesa isto é a classe dominante à medida que aumenta a competição entre as diferentes frações de classe dominante começa a haver conflitos entre eles como muitas vezes são conflitos entre famílias grandes famílias por vezes no seio da mesma família herdeiros mas como é muita futura é muito dinheiro é muita riqueza em países altamente desiguais estes conflitos parecem familiares mas são políticos porque se decide ali o destino do emprego de muita gente o destino de camponeses de milhares ou de milhões de camponeses dada a concentração de terra portanto há aqui também neste julgamento já há uma intervenção do judiciário que há muito uma judicião da política e se quisermos bem nesse tipo de conflito muitas vezes a afirmação do princípio da propriedade privada tem um impacto brutal político porque quando estamos a falar da propriedade privada de um tanemóvel ou de uma polícia é uma coisa agora se estivemos a falar da propriedade privada de um território que é igual por exemplo a maior que Portugal vai é outra coisa se estivemos a falar da propriedade privada das relações das forças produtivas de máquinas de fábrica de riqueza é outra coisa portanto a propriedade privada é um conceito abstrato que esconde uma diversidade de poderes sociais e políticos e económicos muito grande portanto de alguma maneira nós podemos dizer o que se fala hoje de judicialização da política é terceira fase é quando os tribunais entram exatamente para interferir e aqui é que é importante ver o que é que é hoje a judicialização política de iluminada interferir no momento da ordem liberal em decadência sob pressão do neoliberalismo numa ordem liberal do pós-guerra que procurou criar uma compatibilidade entre capitalismo e democracia e procurou criá-lo através da criação de direitos sociais e económicos através de que a democracia não pode ser apenas direitos cívicos e políticos tem que ser também direitos sociais e económicos esses direitos económicos e sociais não daram um conceito de cidadania mais substantivo amplia a inclusão social o acesso à educação o acesso à saúde o acesso às pensões o acesso aos serviços públicos aos transportes etc portanto que é uma forma de inclusão que cria já não é propriamente um conflito tradicional inter-burguês é um conflito social onde se cruzam diferentes classes sociais de diferentes interesses e este momento é um momento muito importante porque surge praticamente em pleno só depois do pós-guerra não em todos os países na Europa muito fortemente com a chamada social-democracia mas é este o momento em meu entender o momento alto da intervenção dos tribunais e eu começo a ver pois que o papel central que se vai dar aos tribunais a partir do pós-guerra tem muito a ver com isto é porque os tribunais vão ter esta função moderadora é ambígua como sempre é que os tribunais obterem a possibilidade de intervir com o judicial review num momento em que há um processo de ampliação da inclusão social com os direitos sociais e económicos eles podem ter um papel completamente duplice eles podem proteger os direitos mas também podem contribuir para a erosão desses mesmos direitos sem mudança da lei muitas vezes é possível interpretações alternativas que tanto podem ampliar a inclusão como restringi-la isto é muito importante se nós virmos realmente que no passado a intervenção dos tribunais foi muitas vezes para neutralizar avanços particularmente radicais de inclusão não foi para os promover foi para os trabalhar historicamente a função mais conservadora que precisam quem conhecer e quem quiser estudar a história de Salvador Allende pode ver que Salvador Allende não tinha a maioria no Congresso e procurou por vários meios um dos quais era recuperar leis muito antigas que tinham caído em desuso para poder nacionalizar por exemplo o cobre do chilo através de uma lei que estava por lá e outras quem é que travou o socialismo democrático do Allende o Tribunal Supremo mexeu foi isso claro que é meu o Tribunal Constitucional Português durante a crise neoliberal que nós tivemos entre 2011 e 2015 teve decisões muito importantes para travar o assédio neoliberal à democracia portuguesa por parte do governo que estava no poder sob tutela da Troika poder positivo neste caso isto é reduzir o impacto esta amiguidade é que é constitutiva da legitimidade dos tribunais é que eles tanto podem ir para um lado como para o outro mas vão para um lado predominante para um ou para o outro é aqui que a gente vê que são sistemas abertos é segundo a pressão social se a pressão social vai no lado conservador obviamente o sistema inclina-se bem a pressão social em 1918 na Alemanha era uma pressão na República de Weimar a princípio da República de Weimar sobretudo a partir de 1921 era no sentido de criar ordem depois da guerra depois da destruição de muita violência há violência de extrema esquerda isto é bombas armadilhas etc e violência de extrema direita a violência de extrema esquerda é punida severamente dos tribunais a violência de extrema direita é punida com multas muitas vezes dois pesos duas medidas portanto os tribunais judicializam a política politizando-se nas suas decisões mostram que não são negros perante coisas estruturalmente iguais portanto esta posição dos tribunais é algo que nós temos que ter em atenção sempre que os tribunais por vezes constituem em avanços constitucionais outras vezes são retrocesso porque é que neste momento são retrocesso cada vez mais é por isto é que o Estado na sociedade liberal num momento em que o Estado se torna mais contraditório quando se começa a surgir cada vez mais a possibilidade de uma compatibilização entre democracia e capitalismo a democracia é soberania popular e a inclusão no seu modelo capitalismo é acumulação infinita no momento em que começa a haver ideias de compatibilização através de direitos sociais o Estado torna-se mais contraditório quanto mais contraditório o Estado mais possibilidades há para que as expressões sobre o Estado sejam diferenciadas quanto mais diferenciadas forem as expressões maior é a possibilidade dos tribunais serem relativamente neutras relativamente imparciais no momento em que essa pressão se desloca para um sentido ou para o outro os tribunais colapsam não resistem à pressão o que acontece por exemplo hoje no Brasil é exatamente uma pressão consternadora extremamente forte que num sistema poderoso imporra obviamente para uma politização grosseira ou uma judicialização grosseira da política e portanto uma politização grosseira do sistema judiciário porque o neoliberalismo está a minar as instituições para que o Estado deixe de ser contraditório como é que o Estado deixa de ser contraditório? seguindo cada vez mais a lógica do mercado privatizado liberalizado o Estado é contraditório na medida em que há bens públicos e portanto relações não mercantizam de cidadãos no momento em que as relações são mercantiz o Estado deixa de ser contraditório o grande objetivo do neoliberalismo e muita teoria crítica não o viu foi primeiro demonizar o Estado para depois se apropriar dele o neoliberalismo só criticou o Estado enquanto não se apropriou dele e eu apropriar-se foi mudanças constitucionais mudanças de governo com resultados que nós estamos a ver como vem a ideia do neoliberalismo o Estado tem que ser governado como um mercado com todas as lentejas do mercado porque é que não vamos à frente um bom empresário? Maurício Macri na Argentina veja o resultado resgatado ao Fundo Monetário Internacional ao fim do ano é mentira do neoliberalismo mas é uma mentira que tem muito poder porque obviamente tem muito direito portanto o neoliberalismo ao não crer ou por em causa esta compatibilidade só tem uma solução para o fazer a democracia vejam bem isto é muito importante seguir o raciocínio agora porque só há uma possibilidade de não se ver a contradição emergente entre a democracia e o capitalismo é despolitizar é transformar questões políticas em questões não políticas e há duas maneiras de fazer essa despolitização pela técnica é uma questão técnica o sistema de saúde sim já gostava que o sistema público mas tecnicamente é impossível o sistema de pensões era bom ao público mas é tecnicamente impossível não é politicamente é tecnicamente impossível a outra forma de despolitização é o primário do direito é a judicialização da política porque exatamente neste horizonte liberal o direito é o lado não político da política é o lado não político do sistema político e portanto despolitiza-se desta forma não é agora é uma coisa que vem de trás no momento em que acaba uma alternativa ao capitalismo com a queda do muro do Berlim digamos assim simbolicamente acaba uma alternativa política emerge uma alternativa não política que é aquela alternativa não política que é aquela que não tem alternativa direitos humanos os direitos humanos florescem no momento em que o colapso socialismo como alternativa política quem é contra os direitos humanos quem é que pode ser contra os direitos humanos quem é que pode ser contra a democracia sempre que estamos todos a favor de uma certa coisa é porque ela foi despolitizada porque já não podemos estar todos de acordo temos interesses diferentes portanto os direitos humanos podem ter uma leitura contra a hegemónica aquela que a gente muitas vezes tem dado nos outros trabalhos mas não é essa a leitura que domina a leitura hegemónica é outra é dominante é essa que nos diz que estamos na Síria a defender os direitos humanos dos sírios para destruir e já se destruiu o Iémen e o Afeganistão e o Iraque tudo para defender os direitos humanos e a defender a democracia pois claro é assim que se despolitiza no nosso tempo e portanto os direitos humanos a luta contra a corrupção é outra despolitização da política porque aqui é um caso interessante e muito curioso e tome atenção a corrupção só não despolitiza se for absolutamente equilibrada se houver dois pesos duas medidas a medida menos política torna-se a mais política estão a ver aqui a neutralidade é o contrário do equilíbrio isto é se ela realmente estiver equilibrada ela politicamente é neutra nesse sentido portanto aplica-se da mesma forma e nesse sentido ela mantém a não judicialização agora se ela for desequilibrada a favor de uma força ou contra uma força obviamente que ela é politizada é muito curioso que depois dos direitos humanos a corrupção e a luta contra a corrupção é a grande fronteira da despolitização da política porque o que é preciso é que não haja políticos corruptos podem ser o mais neoliberais possíveis têm que se defender absolutamente vejam que isto é polémico o que eu estou a dizer porque eu também sou contra a corrupção mas ela só é politicamente metademocraticamente aceitável se ela for absolutamente equilibrada e o que nós estamos a ver é que ela não é equilibrada nem o meu entender pode ser equilibrada nas condições que a gente vê porque a pressão como o sistema é aberto e a pressão é muito grande num certo sentido não vai ser nunca porque depois interferem outros objetivos outras coisas a própria formação dos magistrados a sua formação nas faculdades de direito enquanto houver estas faculdades de direito não há uma ordem jurídica democrática no nosso tempo como é que podemos imaginar que vai haver personalidades independentes neste sentido forte que eu estou a atribuir com sentido de equilíbrio verdadeiramente a partir da faculdade de direito onde o princípio da propriedade privada e dos sistemas fechados é que dominam absolutamente não é de esperar que isso possa acontecer portanto a redução da pluralidade do nosso sistema em condições democráticas a redução do pluralismo dá-se para a via despolitizada e o direito é um instrumento privilegiado para despolitizar e é por isso que neste momento a política em certos momentos de crise está a ser completamente judicializada considerações finais é possível ser disto claro que é possível vocês nunca pensem da minha parte como vos digo em todas as aulas eu sou um otimista trágico portanto diagnóstico radicais mas tem que haver uma solução para a solução tem que ser bem vista tem que ser bem analisada todos muitos de vós aqui de Souto do Esquerdo no Sul de Direito conhecem o texto meu porque ele circulou há muito tempo já em muitas línguas que se chama Paulo do Direito de Ser Emancipatório esse texto está por aí leiam-no ou releiam-no agora e eu respondo a essa pergunta normalmente com um sim muito condicionado sim pode ser emancipatório em certas condições o que eu vos quero dizer é que estou a repensar esse texto mantendo a mesma resposta mas as condições são cada vez maiores quer dizer as condições para o caráter emancipatório do Direito isto é para o Direito servir a democracia servir os entretos dos oprimidos e poder participar até de uma luta anticapitalista anticolonialista e antipatriarcal são cada vez para mim mais exigentes e mais difíceis é na ordem neoliberal em meu entender acho que é impossível mesmo portanto é preciso lutar contra o neoliberalismo como primeira tarefa de uma luta anticapitalista agora lei possível como? bem continua a haver obviamente mobilização do Direito a partir do grupo de oprimidos o protesto muitas vezes hoje no Direito o protesto por mobilização a rede de educados populares no Brasil continua a fazer um trabalho multável no Brasil e é uma luta por interpretações do Direito que beneficiem as classes populares e que eles são importantes notas por riscos que eles correm que tem que mudar de residência porque são ameaçados etc mas não é uma brincadeira não é uma teoria de escola é uma coisa concreta não? por outro lado sabemos hoje que o Direito se nós quisermos salvaguardar esta ordem emancipatória a monta dela vai ser feita contra o Direito nós temos que sair do Direito para o protesto social que vai ser ilegalizado é a minha ideia eles vão ilegalizar cada vez mais o protesto social eu estou a falar de protesto pacífico porque sou a contra o protesto violento porque a violência vem normalmente das forças conservadoras e reacionárias que infiltram os movimentos sociais e cada vez os infiltram mais ainda se viu recentemente em Brasil uma violência e uns 20 partidos quem é que os partidos? ou seja há muita infiltração violenta agora essa luta tem que ser extra-institucional e essa é a primeira dificuldade do nosso tempo como é que com este paradigma jurídico nós podemos organizar uma coexistência de lutas institucionais com lutas extra-institucionais protestos manifestações tudo pacífico mas em luta pelos direitos segundo lugar segunda condição é que é fundamental que os que são excluídos abissalmente se reúnam com os que estão excluídos não abissalmente que haja uma articulação de lutas entre os que resistem contra as exclusões abissais de corpos racializados e de corpos sexualizados e aqueles que lutam por exclusões não abissais assentes em direitos entre iguais e aqui a dificuldade é enorme porque a falta de experiência não há uma experiência de articulação entre organizações e movimentos sociais de resistência é aquela ideia que eu vos tenho sempre dito aqui e isso é cada vez mais difícil e é cada vez mais fácil agora esta luta também não é uma luta de garantia total quero-vos dizer isso porquê? porque os tribunais precisamente devido à sua posição estrutural dentro do sistema liberado são organizações vulneráveis por exemplo se os tribunais forem se a estrutura de poder nós temos que olhar sempre para a sociedade através dos modelos da dominação e o modo em que eles se consideram compatíveis ou não com mínimos democráticos e há momentos em que eles são mais compatíveis e momentos em que são menos compatíveis neste momento estamos numa política de mínimos não de máximos chamou isto o ciclo global reacionário que eu vejo em todo o mundo não vejo apenas na Europa não vejo apenas na América Latina vejo em África vejo em Ásia que é isto é que o seu tribunal não serve plenamente ao ciclo global reacionário mudam-se os tribunais como é que o Menem na Argentina em 2001 agora estou agora a voltar àquele período em que estava o Menem o Carlos Menem desastre total económico na Argentina os tribunais não eram contra a política do Menem o que é que o Menem fez alterou a lei para aumentar o número de juízes para ter a maioria dos juízes do seu lado no Tribunal Supremo o que é que está a fazer a Polónia e a Hungria neste momento na luta contra os tribunais é a mesma coisa altera o tempo por exemplo a idade de se jubilarem baixa a idade de se jubilarem para que muitos deles se vão embora para poderem ver novos que estão do lado deles portanto os tribunais são manipuláveis e quando isto não funciona criam novas leis se o tribunal se tiver a objeto era uma de novas leis portanto as condições de luta nós não podemos ter nos tribunais uma grande expectativa ela tem que ser uma luta política fora deles que depois pressione para eles porque o que nós temos neste momento e isto agora é só a minha nota final a respeito a respeito do Brasil é que o Brasil é o caso extremo neste momento nos estudos internacionais de sociologia do direito do que nós chamamos lawfare lawfare é uma metáfora que vem do warfare warfare é guerra não? é guerra por via jurídica este conceito é um conceito que estava enterrado na jurisprudência militar o conceito do lawfare é um conceito que foi inventado por militares juristas para tentar ganhar vantagens aos inimigos por via jurídica sem recorrer à guerra portanto muitas vezes a luta dos direitos humanos foram feitos como lawfare invocam-se os direitos humanos e um país que está invocados a muitos humanos para o deslegitimar internacionalmente para poder ganhar uma vantagem internacional portanto a lawfare é a neutralização do inimigo sem recorrer à guerra e ganhar uma vantagem na opinião pública internacional esta lawfare primeiro tinha uma base militar da jurisprudência militar e para o direito internacional porque é fundamentalmente do que tratava neste momento ela entra no direito interno e o Brasil é o grande caso de experiência da lawfare ao nível do direito interno desta manipulação esta judicialização particularmente grosseira particularmente agressiva para neutralizar adversários e é aqui que vocês veem como isto é altamente político este desequilíbrio a cimeira a última cimeira ibero-americana que a ibero-americana não-americana que se deu em Lima deve duas coisas muito importantes para a nossa aula aqui bem a primeira foi o fim da América Bolivariana isso pode ser meu rolante para aqui mas até é mas a outra foi o seguinte é que realmente os Estados Unidos vão dar o apoio a todos os países particularmente ao Brasil na luta contra a corrupção ou seja o grande modelo agora da judicialização da despolitização da política já não se dá para via da promoção dos direitos humanos é a luta contra a corrupção qual é a diferença que isto faz? é que nas lutas pelos direitos humanos é para promover alguma coisa que ainda não existe é aumentar os direitos humanos a luta contra a corrupção é o cumprimento da lei que existe estão a ver? há aqui uma estagnação da evolução social são duas coisas que parecem muito semelhantes mas são muito diferentes o direito humano é um conceito que abre que pode abrir pode fechar pode abrir a luta contra a corrupção é estática portanto este é o contexto em que a gente se encontra e eu penso que só com reformas políticas e constitucionais e com o desejo institucionais é que podemos segurá-lo muito obrigado a luta contra a corrupção e aí a luta contra a corrupção e aí a luta contra a corrupção